Quando Amanheces Vem devagar Para te ver E já rendi tudo Para te jogar Dei sou-te o mundo Só teu Quando eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Arde em siúno Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora No tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto Sem pudor Asga-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Nesse recantos Nesse recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Arde em siúno Desse jardim Onde só vai Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Pra me perder Nesse recantos Nesse recantos Onde tu andas Onde tu andas Sozinha sem mim Arde em siúno Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Onde és senhora Do tempo sem fim A CIDADE NO BRASIL